Ae, juremé, ae, juremá A folha caiu serena lá pra dentro do lugar 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 A folha caiu serena lá pra dentro do lugar Ae, juremé, ae, juremá A folha caiu serena lá pra dentro do lugar Ae, juremé, ae, juremá A folha caiu serena lá pra dentro do lugar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL